A cantora Luisa Posse celebrou seu aniversário de 26 anos na mesma festa em que seu ex-marido, o ator Pedro Naschling, comemorava também mais um ano de vida. A badalação dupla aconteceu no último sábado no Rio. Eles mostraram que preservaram a amizade, apesar de terem rompido a relação de dois anos há alguns meses. Entre os convidados estavam a atriz Lucélia Santos, Luana Piovani e seu namorado Felipe Simão. Depois de muitos comentários de que Angelina Jolie estaria querendo transformar sua filha Shiloh de 4 anos em um menino, a atriz resolveu falar sobre o assunto. Ela disse que Shiloh quer ser como os irmãos e que a opção de ter cabelo curtinho e vestir roupas masculinas é da própria criança. Além disso, a Bela negou que esteja grávida novamente, como algumas publicações especializadas em celebridades chegaram a cogitar na semana passada. A separação de Mel Gibson ganhou um capítulo à parte. A russa Oksana Grigorieva, ex-mulher do astro, entrou com pedido de medida cautelar contra o ator, devido a uma agressão doméstica sofrida por ela em janeiro deste ano. Segundo o site TMZ, a violência teria acontecido durante um ataque de ira de Gibson e provocou uma contusão e a ruptura de vários dentes de Oksana. Ela obteve uma ordem judicial que proíbe Gibson de se aproximar a menos de 90 metros dela. A atriz Letícia Birkoyer está de namorado novo. De acordo com o jornal O Dia, o eleito é Marcos Faria, neto do banqueiro Aloysio Faria, considerado um dos mais ricos do mundo, segundo o ranking da revista Forbes. O rapaz já foi namorado de outra celebridade, a empresária Cristiana Arcângeli. A atriz Samara Filipe e o jogador de basquete Leandrinho Barbosa batizaram a filha do casal, Alícia. Nível Stelman é madrinha da menina e o padrinho é o irmão de Leandrinho, Marcelo. Alícia fez um ano no último sábado. A cantora Lady Gaga está planejando um grande lançamento para seu novo álbum. Ela disse que o nome do disco será revelado à meia-noite do dia 31 de dezembro. A revelação foi feita em vista Rolling Stone, em que ela aparece segurando uma arma na capa. Ontem, em Ribeirão do Tempo, Nicolau ouviu Érico marcar um encontro com Eleninha. Depois, o encrenqueiro ligou para Flores e disse que o grande momento chegou. Hoje, armado, Nicolau vai disparar seis tiros. Saiba mais sobre celebridades no portal r7.com Uau! Seis tiros! O que vai acontecer hoje? Meu Deus! Em Ribeirão do Tempo, 10h15 da noite, eu não vou perder por nada. Será que vai ter assassinato? Será que alguém vai se machucar? Você vai ver hoje à noite, 10h15 da noite. Essa novela é demais!